Oi, gente! Bem-vindos ao nosso canal Enfermeira Online, aqui é a Denise. Hoje nós vamos conversar sobre gestação. Você que descobriu que está grávida agora e está pensando, Senhor amado, o que vai acontecer comigo agora? Mãe de primeira viagem? Mãe de segunda viagem? Mãe de terceira viagem? Todo mundo passa por isso, não importa se é o primeiro filho, segundo, terceiro, quarto, a gente passa pelo mesmo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dos motivos pelos quais me trouxe aqui na frente da câmera hoje, foi contar para vocês sobre isso, é que eu ando muito preocupada com o que está sendo dito na internet e como as mulheres estão absorvendo isso. Tem havido muita informação, muita... é até uma coisa que eu quase digo que é mandatória. A pessoa fala com você, parece que ele está dizendo, é isso, é isso, é isso, tem que ser isso, tem que ser isso. Não, gente! Não é isso, não tem que ser isso. Cada pessoa é diferente, cada gestação é diferente. Você pode ter o seu primeiro filho de um jeito, o segundo de outro, o terceiro de outro. É tudo diferente, porque principalmente você vai ter seu primeiro filho numa idade, depois numa outra idade, depois numa outra idade. Cada ser humano é diferente, cada corpo é diferente, cada ciclo gestacional é diferente dentro da mesma pessoa. Então, gente, por favor, tá? Não tô falando pra acreditar só em mim. Tô falando assim, tria muito aquilo que você tá vendo na internet, tria muito a maneira como você vai agir consigo mesma durante a sua gravidez pelo que você tá vendo na internet. Gente, não é porque fulano ou beltrano disseram assim, então vai doer do lado direito, vai doer do lado direito. Não, pode doer do lado esquerdo. É você, é seu corpo, é você que tá sentindo. Ou então vai assim, você vai ter jojo. Não, vai de pessoa pra pessoa. Depende, é você. Por favor, gente, trie aquilo que você ouve na internet pra botar em prática na sua vida, ok? Então eu vou dar o meu ponto de vista, eu vou dar a minha experiência pessoal pra estar aqui conversando com você que descobriu que tá grávida. Posso engravidar? Pode. Se você já teve seu primeiro ciclo menstrual, você já pode engravidar. Parabéns, você já pode ser mãe. Quando é que eu paro de poder engravidar? Quando você entrar na menopausa. Como é que funciona? Funciona assim. Você quando nasce mulher, você já nasce com a quantidade de óvulos que você vai eliminar durante a sua vida, tá? Então quando você nasceu, vai chegar uma oscilação hormonal, um equilíbrio hormonal e você vai começar a menstruar. Tem gente que menstruou aos 9 anos de idade, tem gente que menstruou aos 15 anos de idade. Depende tudo do seu maior inimigo, os seus hormônios. Como diz o pastor Claudio Duarte, o hormônio não se converte, a gente tem que se adaptar a ele. E a mulher tem que aprender muito mais a viver e conviver com seus hormônios do que os homens. Porque, olha, não é fácil não. É muito hormônio pra pouca mulher. Mas vamos lá. O que que acontece? Por que que você pode engravidar? Dentro do seu útero, que é uma capsulazinha, se forma o endométrio. Na parede do seu útero, se forma uma camada de proteína que pode receber o seu óvulo. Então você tem o seu útero, as trompas de falópio e o ovário. Uma vez por mês, um dos ovários vai eliminar um óvulo. Esse óvulo sai, cai na trompa, é fertilizado na trompa e vai pro útero. Se ele chegar no útero sem ter sido fertilizado, quer dizer, houve relação sexual, você teve encontro de espermatozoide com o óvulo, ele é eliminado. Mas se houve esse encontro, ele vai ser implantado na parede e aí começa a gestação. Ok? Então, tive minha menstruação aos 9 anos de idade, posso ser mãe aos 9 anos de idade? Pode! Por isso que a gente fala, gente, vamos começar a namorar lá pelos 15, pensar em ser mãe lá pelos 18 e muito cuidado. Para todo mundo que está me assistindo, gente, o único método anticoncepcional que é 100% efetivo é a abstinência. Então, se você tem sua vida sexual ativa, cuidado. Tabelinha, camisinha, DIU, eu engravidei com DIU, eu engravidei de tabelinha e etc. Então, tome cuidado e vamos lá. Vamos aprender como é que funciona a fertilização, como é que funciona o seu período fértil e depois que você estiver grávida, como funcionam as outras coisas. Ok, eu fiz o exame, eu estou grávida, mas deixa eu entender um pouquinho como é que isso aconteceu. Já aproveitando e ensinando para as criancinhas, para as menininhas, para as jovenzinhas. Existe o ciclo menstrual. Normalmente o ciclo menstrual é de 28 dias, mas isso pode variar de 25 a 31 dias, tá? Isso a gente chama uma pessoa regulada e aqui uma pessoa desregulada não, você é normal, mas você está dentro da categoria. O que que quer dizer? Que entre uma menstruação e outra, normalmente ocorre 28 dias. Tem gente que ocorre com 25 dias e tem gente que ocorre com 31 dias, tá? Como é que você vai fazer o cálculo de quando é que você vai estar no seu período fértil? O período fértil em si, ele dura 5 dias no mês, tá? Só que você tem que lembrar, tipo, eu menstruei dia primeiro e fiquei menstruada, existe ciclos de 2 a 7 dias. Então, tem gente que fica menstruada só por 2 dias, tem gente que menstrua por 7 dias, tá? Então, eu menstruei no primeiro dia do mês. A minha menstruação foi, vamos dizer que foi de 5 dias, então foi até dia 6, certo? Eu conto o primeiro dia da menstruação, aí eu vou contar 10 dias, que vai dar no dia 10, que a gente fez no dia primeiro, ok? Mais 5 dias, dia 15. Essa aqui é a minha janela fértil. E a minha próxima menstruação provavelmente virá no dia 28, ok? Então, isso é o ciclo menstrual. O primeiro dia da sua menstruação, você vai sangrar por 2 a 7 dias. Aí, você dá um intervalo de cerca de 4 dias. Quem é mais prevenido, a gente faz uma janela de 7 dias. Então, eu, como enfermeira, eu faço de 10 a 17 dias, eu conto como o meu ciclo fértil. E depois disso, quer dizer, entre aqui e aqui, você não vai ter relação sexual porque você tá sangrando. É nojento, ok? Entre o sexto e o décimo dia, você corre o risco de engravidar? Corre, mas vamos dizer que tem uma janelinha de intervalo aqui, você pode ter relação sexual aqui. Décimo dia, a décimo quinto, eu aconselho o décimo sétimo dia, não tenha relação sexual se você não quer engravidar. Porque aqui você vai estar no seu pico fértil. E aí, do décimo sétimo dia ao vigésimo oitavo dia, você pode brincar porque aí você já tá fora da sua janela fértil. Ok? Então, esse é o ciclo menstrual e o ciclo de fertilização. Muita gente consegue sentir quando tá ovulando. Duas coisas que eu, como mulher, eu sinto quando eu tô ovulando. Primeiro, eu sinto a dor. Dá uma dorzinha aqui embaixo, um mês é de um lado, outro mês é do outro lado. Dói, assim, vamos dizer, uns quatro dedos do lado do umbigo, dois dedos pra baixo. Aí, dói assim por algumas horas durante o dia, eu sei que eu tô ovulando. E outra, a gente solta, tem uma secreção tipo uma clarinha de ovo transparente que solta naquele dia. E outra, você sente uma vontade danada de fazer sexo. Tudo pra poder ajudar a reproduzir. Mas são dicas que eu te dou pra você saber que você tá dentro da sua janela fértil. Então, se você fez o seu cálculo todo matemático, juntou com a dorzinha, juntou com a perda da secreçãozinha clara de ovo, ela é bem transparentezinha, parece mesmo uma clara de ovo e sai tipo um cuspizinho assim. E juntou também com o aumento da vontade de ter relação sexual, pode apostar, você tá no seu período fértil. Então, cuidado. Então, depois que a gente já falou do ciclo menstrual, vamos falar do momento que você suspeita que você tá grávida. Por que que você acha que tá grávida? Primeiro, a sua menstruação não desceu quando tinha que descer. Você pode estar atrasada por motivos hormonais ou por motivos de estresse ou você pode estar grávida. Como é que você sabe? Quais são os sinais de gravidez que você primeiro sente? Infelizmente, os sinais de gravidez que você primeiro sente são aqueles sinais de que você vai menstruar. Então, todas nós, a gente tem a retenção de líquido nos peitos, então fica aquela... Os peitos ficam doloridos, aquele incômodo geral, não sei o quê. A fome aumenta um pouquinho, você fica meio indisposta, fica com mais sono. São sintomas de que você tá pra menstruar. Só que aí a sua menstruação não desce. E como é que você vai se ligar que você tá grávida? Primeiro, você volta lá na sua memória e vê assim... Ok, eu tive relação sexual mais ou menos na minha janela fértil? Hum... Tive. E agora, o que que eu faço? Bem, muitas mulheres vão descobrir que elas já estão grávidas quando elas já estão quase um mês de gravidez ou até mais. Porque como tem mulheres que, como eu falei, o ciclo pode variar de 2 a 7 dias de sangramento, tem mulheres que confundem a menstruação com o sangramento da implantação do óvulo no útero. Porque quando o óvulo se implanta no útero, a mulher sangra, ela pode sangrar por algumas horinhas, um fluxo bem pequeno, um sangue escuro, parecendo um sangue velho. Ou ela pode até menstruar por dias, por 2, 3 dias, um sangramento pequenininho, mas que tá ali. Então, ela fala assim, não, eu menstruei, tal dia eu menstruei, porque desceu sangue, desceu por 3 dias, já tive que usar a moto, isso aqui, menstruei. Na verdade, você não menstruou. Você deveria ter menstruado, mas é exatamente o período que o óvulo fertilizado vai se implantar na parede do endométrio e o endométrio sangra. E aí, você perde um pouco de sangue. Então, você já tá grávida, você não tá sabendo. Tanto é que a gente fala assim, nossa, mas eu menstruei mês passado, como é que eu posso estar grávida? Exatamente por isso, porque você não menstruou. O que você teve foi a perda desse sangue por causa da implantação do óvulo no útero, no endométrio. Então, como é que você sabe? Vamos lá. Quando você vai desconfiar que você tá grávida, que você tem sintomas, você vai começar a desconfiar que você tá grávida porque você começa a ter os enjôos matinais. Porque todos os outros sintomas, praticamente, você já tem quando você vai menstruar. Então, você começou a ter aqueles enjôos matinais, ou você tá sentindo um cansaço extra, ou alguma coisa bem diferente. E aí, você vai e compra o primeiro teste de farmácia. O teste de farmácia, a probabilidade dele dar um certo positivo, não falso, negativo, é a partir do 15º dia da fertilização, tá? O exame melhor que você tem que fazer é o beta-HCG, ou procurar no hospital o exame de urina, que ele é mais quantitativo, vamos dizer assim. E você tem o beta-HCG quantitativo que vai te dizer quanto tempo aproximado de gestação você está. ok, você fez o exame farmácia, ou você foi um hospital e fez um beta-HCG ou um exame de urina, deu positivo, primeira coisa que a gente vai fazer, você precisa ter em mente qual foi o seu DUM DUM, 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 D-U-M, data da última menstruação. Vamos pedir para você isso do início ao final da sua gestação. Inclusive, quando o neném nascer, quando você for internar para o neném nascer, vão perguntar, mas qual é o seu DUM? Esquece data de nascimento. Agora você só tem DUM, tá? Data da sua última menstruação. Eu vou fazer aqui de exemplo, a minha data da última menstruação, quando eu ia ter meu neném, quer dizer, quando eu tive minha última filha. Meu DUM foi dia 3 de dezembro 19, 2019, ok? A partir desse, dessa data, eles vão calcular para você a seu DPP. Não, porque o DPP, porque o DPP, DPP, data provável do parto. Isso aqui é 100% certo? Não, tá? Por quê? Porque, deixa eu te contar uma coisa. Você fica grávida quase 10 meses. Se você for contar em semanas, a gestação, ela dura de 37 semanas a 42 semanas, tá? Aqui, se você tiver antes 36 semanas, sempre vão tentar segurar uma semana a mais, porque senão é de pós-termo, pré-termo, desculpa. Pré-termo, pós-termo. Aqui, a data normal são 40 semanas. Então, o data provável do parto vai estar calculando essas 40 semanas, tá? Se nascer antes disso, você não tem como dizer. Se nascer depois disso, eu sei que você tem que ter esse DPP como referência, que é quando casa as suas 40 semanas. Como é que funciona? Você pega a sua data da última menstruação, mais 7, que são 7 dias que vai levar pra você começar o seu período ovulatório, menos 3. Por quê? Porque são 9 meses de gravidez. Então, vamos lá. O meu DPP era dia 10, 12 menos 3 do 9 de, mudou o ano, 2020. Ela nasceu dia 20 de agosto, mas tudo bem, a gente pula essa parte. Ela nasceu de 36 semanas, ok? E o que que isso aqui importa pra gente? Importa muito porque a gente precisa estar calculando você em semanas. Porque a criança se desenvolve por semanas. Então, nas quatro primeiras semanas, que são o primeiro mês, a gente espera que vire um ebrião, o ebrião tem isso. E aí a gente vai vendo o desenvolvimento. E isso aqui, principalmente, é o desenvolvimento pulmonar da criança. Que quando ela nasce, se ela nasce menor de 36 semanas, ela provavelmente pode ter um pulmão imaturo. E aí, a partir desse DUM também, você vai ter que fazer vários exames. Tipo, a transducência no cal, que é a medida do pescocinho da criança pra você diagnosticar se ela tem proteção de ter síndrome de DUM ou não. Que aí você tem uma data certa. Você não pode fazer acima de 14 semanas. Se você fizer acima de 14 semanas, ela te dá um falso positivo. Dizem pra você que você tem um vai-teu, né? Com o síndrome do normal, sempre que você não tem. Então, gente, mesmo que você não anote, você meio assim, ah, vai, vou menstruar também, não se preocupe. Tenta sempre anotar em algum lugar qual é o seu DUM. Qual foi a data da sua menstruação. Primeiro pra você saber se você é uma pessoa regulada. Se você menstrua de 28 em 28 dias. Se você menstrua de 29 em 29. Ou se você é totalmente desregulada. Você pode menstruar com 25, mas seguinte, você menstrua com 31. E isso é bom também pro seu controle. Então, como mulher, tenta sempre ter um calendáriozinho, alguma coisa, pra você anotar qual é o seu DUM. A data da sua última menstruação. Pra você poder trabalhar com a sua tabelinha. Ou pra, se você estiver grávida, poder saber certinho a sua DPP. Porque muita coisa vai depender disso aqui. Tá bom? Então, importante. Você não tem mais data de nascimento. Você agora tem DUM. Parabéns. Você já tem também um DPP. Data provável do seu parto. Que pode variar. A gente geralmente fala que duas semanas pra menos ou duas semanas pra mais. Então, com as crianças hoje em dia do jeito que estão, a gente deve estar dando até lambuja pra elas pra nascer em 37. Outra coisa. Seu neném, primeiro neném, nasceu de parto cesárea. Vamos dizer assim. Todo mundo fala. Ah, se seu primeiro neném nasceu de parto cesárea, os outros vão todos ser de parto cesárea. Não. Se você teve seu primeiro neném de parto cesárea, o próximo pode ser de parto normal. E o próximo pode ser de parto normal ou o próximo pode ser de cesariana. Tudo depende. Vai de caso pra caso. O meu primeiro parto foi cesariana. Minha primeira filha nasceu com 36 semanas. Eu tive que fazer uma cesariana de emergência. Porque eu tive hipertensão durante a gestação. E eu tava entrando em pré-eclâmpsia e tive que tirar ela antes do tempo. Ela tinha 36 semanas quando ela nasceu. Quando você descobre que tá grávida, você já começa a ficar toda... Excited? Ansiosa. Ansiosa. Thank you. Ansiosa. Por quê? Porque muita coisa na sua vida vai mudar. Mas deixa eu te contar uma coisa. É muito, muito comum você perder o seu neném nos três primeiros meses. Não tô dizendo que vai acontecer com você. Eu só tô dizendo que se acontecer, não se culpe ou coisa parecida. Porque é comum. Ok? Tem gente até que nem fica sabendo que tá grávida e perde o neném. Porque o que eu falei, quando você descobre que você tá grávida, você já tá com um mês de gestação. Mas quando você descobre que você tá grávida, você provavelmente já tá com um mês de gestação. Então, às vezes, o que acontece é, a sua menstruação desceu o sangramento da implantação do ovo, tá? Você achou que você menstruou. Passou um tempo, você tem um sangramento enorme. Você tem um sangramento, um fluxo de sangue maior e, às vezes, com cólica. Você pode estar aí tendo um aborto e você nem sabe. Ou que você tá contando com a sua segunda menstruação. Alguns casos você precisa fazer curetagem. Em outros casos, o corpo elimina totalmente e você não precisa fazer nada. Eu sei porque eu já tive dois e nenhum dos dois eu precisei ter intervenção de curetagem. Curetagem é quando o médico vai e precisa fazer a raspagem do útero pra tirar todo o endométrio que tá ali. Porque se ficar algum restinho, ele dá uma inflamação. Você corre risco de perder o seu útero, tá? Então, os três primeiros meses, é comum você perder seu nenê. Isso quer dizer que você não pode ser mais mãe? Não. Dá um tempo. A gente aconselha pelo menos uns seis meses e tenta novamente a gravidez. Fazendo um resumo do que a gente falou hoje, nós falamos sobre o ciclo menstrual, o período fértil, os sintomas de gravidez, os exames de gravidez, lembrando, beta-HCG ou farmácia, o DUM e o DPP, tipo de parto e a importância do acompanhamento do pré-natal. Na próxima aula, eu quero conversar com os maridos. Com quem vai estar com você durante a sua gestação. Então, a gente vai conversar hoje. Próxima aula, eu quero conversar com os maridos. E na outra aula, a gente volta para conversar com as gestantes novamente. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, aperta o sininho e se inscreva no nosso canal Enfermeira Online. E lembre, deixa o título daquilo que você quer saber com mais detalhes aqui embaixo, assuntos que a gente pode abordar para você se entender melhor. Ok? Um beijo a todos, muito obrigada e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho